Sexta-feira estamos finalizando aí mais uma semana e as temperaturas continuam altíssimas, gente. Olha, hoje a mínima registrada foi de 22 graus, já 22, né? A gente já começou na casa dos 22 graus. E a máxima será de 38 com sensação térmica de 40 graus, gente. Lá fora tá pegando fogo. Vamos saber como que tá o tempo lá fora, quem tá acompanhando aqui pela nossa live, também pela TVCHD. Olha isso aí, Três Lagoas com céu aberto, nuvem em alguns lugares, bom, não sei nas outras imagens, mas nem tem nuvem, né? Não tem nem a possibilidade, nem a chance de chover aqui em Três Lagoas. Mas o calor, como de costume, tá tudo certo. Olha, quem tá chegando, quem tá passando por aqui, por Três Lagoas, Se você tá vindo morar na nossa cidade, esse aqui é o normal, tá? Tempo aberto, solzão, dia bonito, ensolarado aqui em Três Lagoas. No final de semana, gente, não teremos mudanças nem de temperatura e nem de clima, viu? O calor continua pela nossa cidade e região também e não temos previsão nenhuma de chuva. Vamos saber como que fica a temperatura pra este final de semana que se aproxima o último do mês de abril, né? Já já estamos em maio. Então aqui, né, depois das imagens, a gente vai saber agora no nosso painel o tempo. Três Lagoas com mínima de 22 e máxima de 38 graus. Brasilândia, tudo igual. Mínima de 22, máxima de 38 também. E água clara, mínima de 22 e máxima de 38. Eu sempre gosto de falar que água clara é mais quente, porque já tive por lá. Parece que lá o calor é assim, ó, intenso. Aqui em Três Lagoas já é quente, né? Tá vendo que todas as temperaturas estão iguais aqui nessa cidade. Mas água clara, realmente, o calor é muito forte. Em Aparecida do Tabuado, vamos saber como que fica por lá o tempo. Olha, mínima de 24 graus e máxima de 37. Paranaíba, mínima de 23, com máxima de 37 também. Inocência, mínima de 22 e máxima de 37 graus. Tchau. Tchau.